Sabador com oportunidade top de pegar o seu Ryzen 5 e tem, e tem, e tem oferta com um cupom de 10% de desconto, vem comigo. Estamos aqui na Gigantec, que é uma empresa que já tem um tempo de mercado, uma empresa antiga que está em expansão, está crescendo inclusive. Mandou um abraço para o gerente da empresa, eu esqueci o nome dele, conheço o gerente dessa empresa, não temos dor de cabeça com a Gigantec, já trabalho com eles há muito tempo através de Marketplace. Então a gente trabalha com eles através de Magazine, Amazon e demais Marketplaces, mas eles vendem também direto no site deles e eu não tenho dor de cabeça. Tem muito inscrito meu que já comprou na Gigantec, então venha ser gigante, compre na Gigantec, bacana pessoal, não tem dor de cabeça, pode comprar. Ryzen 5 5500 em estoque, R$ 543,00, R$ 543,00, R$ 543,00, R$ 543,00 à vista. E se você quiser parcelar, cara, parcelado, ele vai sair aqui em R$ 600,00, R$ 10,00 vai ficar R$ 600,00, mas o preço realmente interessante, está o preço à vista, R$ 543,00 vindo com o Cooler Box. Se você considera aí um Cooler entre R$ 70,00 a R$ 100,00, se você tirar R$ 70,00 aqui fica R$ 469,00, né? Se você tirar R$ 100,00 fica R$ 443,00. Isso é quase aquele precinho que a gente tinha no mercado chinês. Porque no Brasil com o Cooler Box, detalhe, né? Garantia tudo certinho, realmente um preço muito bom para quem quer pegar R1 5500, tá? Tem também o 4600G com gráfico integrado do AMD por R$ 563,00. Também achei um preço interessante também para trazer para vocês. Eu só recomendo esse processador se você for montar um PCzinho só com gráfico integrado. Você não consegue investir numa placa de vídeo, é o caso. E tem também aí o 5600G por R$ 757,00, que é um bom preço para ele, tá? R$ 757,00 no 5600G é um preço muito bom. Qual que é a diferença do 5600G por R$ 46,00G, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, não é verdade? Eu vou ver se eu pego, cara, o 4600G para eu fazer meus próprios testes e mostrar para vocês. Mas, eu já tive já experiência com o 4500, que é praticamente o mesmo processador, né? O 4600G é praticamente o 4500 com gráfico integrado. E assim, me lembrou muito o Ryzen 5 2600, tá? Então, pelo que eu já vi de colega meu que testou inscrito, me dando feedback, e a minha própria experiência com o 4500, que é muito próximo do 4600G, é tipo um refresh do Ryzen 5 2600. Então, assim, não é um processador, cara, para competitivo, tá? Esse processador aí, para você jogar jogos competitivos, você vai sofrer, principalmente se for um Quad Warzone da vida. Se for esses competitivos mais pesados, ele não vai lidar bem com a situação. E ele também tem o IPC mais fraco para empurrar a placa de vídeo. Então, só para jogar com gráfico integrado, você joga. A diferença para jogar gráfico integrado entre o 4600 e o 5600G é praticamente zero. Quando você coloca a placa de vídeo, esse processador aí, ele é mais fraco para empurrar a placa de vídeo. Então, você vai ter que parar aí. Provavelmente, cara, eu acho que ele aí, pela experiência que eu estou tendo aqui, que eu testei muito a 6750, ele vai gargalar bastante a 6750 em alguns cenários, tá? Ele seria aí interessante colocar com uma 6600, entendeu? Uma plaquinha aí um pouco abaixo. Então, tem essa questão. Mas é aquilo. O produto é barato, né? Com gráfico integrado. Já o 5600G, eu testei com a 6750XT. E no meu ponto de vista, é o máximo que ele consegue, tá? O 5600G, vai sair o vídeo para vocês aí. Vou mostrar em prática. Em termos de jogo competitivo, a 6750XT é o teto para ele. Ou uma 4060Ti. Eu vou mostrar no vídeo, né? Porque a gente tem todos os comparativos. A gente testou vários processadores com a 6750XT em jogos competitivos e casuais. Eu vou te explicar o que acontece. Não estou falando que ele é ruim. Eu estou explicando que é um processador com gráfico integrado. Mas o limite para você ter uma experiência interessante em jogos competitivos, em especial jogos pesados, para mim, é a 6750X casando com o 5600G. Acima da 6750, ele vai gargalar muito. Eu vou mostrar isso no meu vídeo, tá? E o 5500X é basicamente o mesmo poder do 5600G, se você não sabe, né? Praticamente, o 5500X é como se fosse o 5600G sem gráfico, tá? E para competitivo, quando o jogo é pesado, tipo o Quad Wars 1 da vida, vai sentir um pouco, mas ainda fica maneiro ainda. Como é 6750 e tal, eu vou explicar isso no vídeo para vocês, tá? E nós estamos aqui, placa-mãe para esses processadores. Eu recomendo aqui a Magazine Giga Games. É a loja do Giga? Não. Uma skin de parceiro diamante dentro do site da Magazine. Kabum Magazine, hoje é a mesma empresa. A Magazine comprou a Kabum já tem muito tempo. A 520 A Pro da MSI é uma plaquinha interessante. Ela está 349, só que frete grátis para boa parte do Brasil. Uma plaquinha simples, uma plaquinha básica. A gente observa ali que é 4 mais 2 o VRM. É um VRM ok para uma A520. Vai rodar tranquilamente qualquer um desses CPUs. E aqui você já está levando o frete grátis. Então você pode comprar os CPUs na Gigante. E você pode fechar conosco aí a placa-mãe com frete grátis para você, para boa parte do Brasil. Bacana? Destacamos aqui, se você quer uma placa com VRM um pouquinho mais forte, tem a Max na Terabyte. A B550MS Terminator. Vou testar essa placa muito em breve. A gente vai fazer review detalhado dela para vocês com toda a qualidade. Esses reviews de placa-mãe devem sair na última semana de dezembro para janeiro, tá pessoal? Porque eu estou me estruturando aqui para a produção deles. Questão de câmera térmica, tudo isso. 489 é uma placa que roda um 5800X 3D com folga. Tem uma BIOS mais ok. A gente sabe disso, a BIOS é mais simples. Mas assim, configurou, acabou. Você não fica mexendo na BIOS. Tem um VRM muito bom, a gente em breve vai testar para vocês. Então, quer uma placa para rodar a Ryzen 7 com folga? É uma opção. Está 489, com a internet mais rápida, né? De 2.5 gigabits, né? Eu até prefiro. A diferença aqui está 40 reais. Mas aqui a placa de internet, né? É bem melhor, né cara? Você pegar aí, ponta de 40 conto. As internets estão cada vez mais rápidas. Essa placa, a versão dela já preparada com as internets de alta velocidade, tá? E a gente destaca aqui também na gigante, o i5-14600KF, que o Pepe Raio, o Lucas Pepe Raio, editor profissional de hardware, editor não, revisor profissional de hardware, o Pepe Raio, ele fez aí, cara, o vídeozão aí, review do i5, do i7, do i9, de 14ª geração. Vídeo recente, foi ontem que chegou no mercado. Um espetacular vídeo. Muito parabéns aí, o Pepe, mais um trabalho brilhante. É o melhor cara para você comprar, principalmente em termos de jogar, né? E também para trabalhar ele não vai mal, né, cara? Esse processador, ele é muito interessante. Para mim, é o melhor da 14ª, é o mais equilibrado. Até porque ele não é absurdamente quente. Ele tem 14 núcleos, 20 threads, né? É um processador que ele é 8 núcleos de eficiência, 6 de performance, né? Então, assim, é um processador interessante. Muito interessante para games, e praticamente não vai ter diferença dele para o i7 nem para o i9, ele fica ali muito próximo, né? Ele é inferior ao i7 ou i9, mas a diferença não é grande. Então, para jogar, é interessante. Não é um processador que esquenta muito, porque 13ª e 14ª, os processadores são muito quentes, então, assim, acho interessante. Está R$ 2.000, está R$ 2.021 na Gigantec, preço muito bom. E destacamos aqui o site direto da Magazine Empower, que é uma outra empresa que eu gosto muito e já trabalho com eles há muito tempo também. Está fazendo aqui para a gente o Nintendo Switch mais o Mario. R$ 1.800 quanto, Gigão? Ah, cara, a gente está acostumado com esse preço, né? Já é um preço que está virando um preço normal, não está não, cara? Essa pressão aí, cara, a gente quer um preço mais agressivo aí de ofertas, porque senão não vale a pena, Gigão. Pô, cara, esses preços aí, cara, o Nintendo por R$ 1.800 quanto, todo mundo já está acostumado com isso aí, cara. Ó, frete grátis para boa parte do Brasil, mas tem cupom de desconto, né, cara? Tem cupom que é o Toma10, você vai ter 10% de desconto e ele vai sair por R$ 1.637, aí sim, R$ 1.637 com frete grátis. Você vai ter aqui R$ 200 de desconto, cara. Isso aqui é mais de 10%, né? Sensacional. E nós temos aqui também o Motorola Edge 30 NIL, esse aqui que é o melhor intermediário do mercado no momento. Tem 8GB de RAM, 256GB de espaço e eu vou te falar, cara, como pensa? O Pepperize, se eu não me engano, tem esse smartphone, é o smartphone que ele utiliza. Não sei se o dele é o 30, sem ser o NIL ou se é o NIL, só sei que é o Edge 30 que ele tem. Não sei a versão específica do Edge que ele tem, mas é a Edge que ele usa. O que acontece, cara? Esse smartzinho também está com cupom de 10%, então ele vai cair e tem 256GB de espaço com 8GB e é realmente muito interessante. Custo-benefício bacana, se você não quer gastar um absurdo no smart, que é um smart minimamente decente, R$ 1.300, cara. Você vai levar um Motorolazinho filé. A minha filha usa Motorola, a galera fica meio assim, a gente não tem dor de cabeça. A minha filha usa Motorola, eu uso Samsung, o meu filho e minha esposa usam um iPhone, né? Mas assim, a gente tem experiência com Motorola aqui em casa, a gente não tem dor de cabeça. Inclusive a minha nora também usa Motorola, tá? Destacamos aqui também na Magazine o monitor da LG, 26 polegadas, aquele ultra-widezinho top, que é muito bom pra você trabalhar com tela dividida, né? IPS 75Hz, OMS com HDR10 por R$ 569,00, precinho filé demais. Destacamos aqui também o Lenovo, né, cara? Que eu trouxe ele ontem e ele continua ainda na oferta, galera. E porque esse Lenovo aqui é o completão, né, cara? É o Ryzen 7 5700U, um octa-core, né? Com gráfico integrado do AMD, na sua melhor versão, que é 12GB de memória com SSD de 512 por R$ 291. Preço filé demais para um notchzinho de entrada. Destacamos aqui também o ar-condicionado da HQ, né, 9000 BTUs, né, cara? Com motor inverter, 220 volts por R$ 1783,00, também tá com precinho. E nós destacamos câmera de segurança, né? Bem o nicho do nosso canal, mas de vez em quando a gente traz essas ofertas, assim, pontuais, né? Que podem interessar a galera também, tá? Essa câmera aqui eu tô quase comprando pra fazer uma experiência. Eu tô achando que eu vou comprar até porque eu tô pretendendo viajar. Isso aqui é interessante, cara, você comprar aquela buquilha com o encaixe da lâmpada, né? Pra você ver como é que tá os seus ambientes da sua casa. Tá muito barato, tá R$ 60,00 o produto, né? Essa marca IP, eu já tenho uma câmera, duas câmeras de segurança aqui em casa dessa marca IP. É uma marca ok, não vou falar que é topzera aqui pra mim, eu acho que não é. Mas também atende bem. É uma marca que atende bem, tá? R$ 60,00 com frete grátis, tá muito barato. E você consegue controlar através do seu smartphone, né, cara? Tudo que tá acontecendo na sua casa. Interessante. Bem interessante mesmo, né? E tá muito em conta. E tem também a câmera de segurança Raiz, que parece que é a mesma coisa da IP. Porque eu tenho a IP aqui e me parece que é uma remarcação, né? Loja oficial de Raiz, ou é a própria empresa que chama Raiz. Eu fiquei meio assim. Tem visão noturna, eu tenho uma câmera aqui de segurança aqui na minha residência praticamente igualzinha a essa, só que é a marca IP. É R$ 115,00 aí com frete grátis, né, cara? Também um preço interessante. Esse R$ 115,00 aqui é no Pix. Mas tem a própria marca IP que eu uso aqui, que já tenho. E a própria Raiz tá vendendo também, então pode ser uma remarcação White Label, né? Porque é muito semelhante aos produtos. O que eu posso falar? Eu uso duas câmeras dessas. Não é topzera, não considero, mas me atende muito bem. A imagem dela é melhor do que eu esperava. Não é aquela imagem perfeita, mas é uma imagem que me atende muito bem. Eu acho a imagem bem razoável. Ela é full HD, tá? Tem visão noturna. A visão noturna é boa. Ela é resistente à água aqui. Essas câmeras ficam externas à minha residência. Nunca teve problema. Chuva, nada disso. Mas se você puder colocar uma proteção ao redor da câmera, é bom. Porque eu acho que ela não é a prova d'água. Ela é resistente à água. Apesar de eu nunca ter dor de cabeça. Funciona bem o Wi-Fi. O aplicativo é fácil de mexer. Recomendo. Acho interessante. Tá R$ 139,00 no cartão. Não tá ruim. E você leva frete grátis. E destacamos aqui a Air Fryer também aqui da marca Fama, né? Cara, na versão de 3 litros, 220 volts. Tá saindo a R$ 209,00 no cartão, né, cara? Preço bom. Com frete grátis. Precinho filé demais. Headset Fifine H6 7.1 Sumround. Com seus drives de 40 milímetros. É o headsetzão que eu gravei nesse vídeo. Não usei microfone. Usei o microfone do próprio headset, tá? Eu acho ele pequeno. Não é tão confortável no meu ponto de vista. Pelo menos pra minha cabeça. Pro meu biotipo. Mas, no geral, se você quer um headset com microfone pra você fazer lives e fazer gravação de vídeo. Esse é o cara que eu super recomendo. Porque o microfone dele é muito bom. E eu acho ele sensacional, cara. E ele vale muito mais. Porque você pode pegar qualquer headset nessa faixa de R$ 160,00. Que ele vai dar um coro na questão do microfone. Então vale muito a pena. R$ 167,00. Deus abençoe a sua vida. Bom final de semana. Aquele abraço. Deixa o like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva. E até a próxima.